Vi no brilho do seu olhar que acabou o nosso amor Sofri, chorei demais, que angústia As noites tão lindas que passamos foram com o tempo desgastando Palavras jogadas fora, tanta dúvida no olhar Dá medo ficar só, é difícil aceitar Não sei como aconteceu, não dá pra acreditar Volta no tempo, vem correndo, me abraça Que eu te amo, dá carinho que isso passa Bota a cabeça no lugar que nós nascemos Um para o outro A gente sabe que essas brigas dão em nada Basta acalmar os ânimos que tudo passa E a gente faz amor como nunca foi feito Está escrito desse jeito Dá medo ficar só, é difícil aceitar Não sei como aconteceu, não dá pra acreditar Volta no tempo, vem correndo, me abraça Que eu te amo, dá carinho que isso passa Bota a cabeça no lugar que nós nascemos Um para o outro A gente sabe que essas brigas dão em nada Basta acalmar os ânimos que tudo passa E a gente faz amor como nunca foi feito Está escrito desse jeito Está escrito desse jeito Oh meine, é difícil é difícil A minha própriaória Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.